Você que está aí parado Muito cansado, não dá um passo a mais Eu não posso, eu não quero, tenho medo Quanto mais se esconde, deixa de ser livre Quando chegar o dia e o céu se abrir Também será cobrado de quem nada fez Na visão do outro se ausentou Apagou a luz que radia na flor Qual história ou desculpa que agora você vai falar Tanta gente vivendo doente aos poucos a se definhar Já não é mais hora de você ser incapaz Eu não posso, eu não quero, tenho medo Quanto mais se esconde, deixa de ser livre Quando chegar o dia e o céu se abrir Também será cobrado de quem nada fez Na visão do outro se ausentou Apagou a luz que radia na flor Volte a olhar Veja quem é você De onde vem a força E o que te faz E o que te faz Viver A luz que rodinha A luz que patina Também será cobrado de quem nada fez Na aflição do outro se ausentou Apagou a luz que irradia na flor Quando chegar o dia e o céu se abrir Também será cobrado de quem nada fez Na aflição do outro se ausentou Apagou a luz que irradia, luz que irradia Luz que irradia na flor Apagou a luz que irradia, luz que irradia na flor